Muito craques, alguns bilhões investidos, um total de zero. Zero Champions na sala de troféu do Paris Saint-Germain. Como explicar isso? Aqui, os torcedores, alguém sabe por onde, por ordem desses jogadores, como o tipo Ibrahimovic, que chegou também, não ganhou o Champions League. Chegou o Cavani, chegou o Messi, chegou o Neymar. O que está faltando? O que está faltando no Paris Saint-Germain? Quer dizer, o Manchester City chegou a final, duas finales, ganhou duas finales de Champions League e venceu uma. E já o Paris Saint-Germain chegou a final. E agora, na última hora, o PSG chegou a semifinal de Champions League. E o que está acontecendo com o Paris Saint-Germain, que não consegue vencer uma Champions League, né? Tantos craques. Quem será o próximo passo do dono e do clube também a trazer para a próxima temporada jogadores, renomados, técnicos? Até eu, a gente pensa, eu até, eu até pensei, o rapazinho, que aí pensa, cadê ele levar essa de 2023, 2024, né? Mas não, ele chegou na, parou na semifinal. E ainda é sendo eliminado pelo Borussia Dortmund, com duas derrotas. E aí, o que, o que pode dizer sobre isso, né? Sobre, é, o Paris Saint-Germain sem título de Champions League. Só ganha francês, Copa da França, né? Parece, parece não. Nem liga, nem liga, nenhuma liga Europa ele tem, né? Não é? É, o olipique de Marseille, não, o olipique de Marseille. É, o olipique de Marseille lá tem uma Champions League. Isso aqui faz bastante tempo. Ela não era nem fácil de grupo nessa época, quando o olipique de Marseille também, mas isso que já ganhou. Já o Paris Saint-Germain, tanto contratação de peso que ele traz, bilhões, bilhões de investido e não consegue trazer um título de Champions League, né? Para o clube, né? E olha, vários craques, né? Você acha que se o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, tivesse vindo para o PSG, com esses, com esses, elenco, que já passou também, né? Mas ainda, no lugar dele tivesse ido para o Alain, se tivesse vindo por, tivesse ido para o PSG, ou para o Monster Saint-Germain. Mas você acha que ele tinha acertado se tivesse vindo para o Paris Saint-Germain? O que vocês acham sobre isso? O que está faltando para... Sim, e agora, né? E com essa ainda, né? O que está faltando para o Paris Saint-Germain ganhar um título? E outro, e agora com a saída de Mbappé? Se o Mbappé sai mesmo, né? Tem noticiário que fala que ele vai para o Real Madrid. E parece que está bem próximo dele ir para o Real Madrid. O que é que vocês acham sobre isso? E os espaços de comentário aí. O clube que eu torço na França, eu torço para o Mônaco, né? Mônaco. Chegou a final de... Uma final de Champions League, Perdendo para o Porto, né? Em 2004. Se eu não me esqueci. Isso aconteceu em 2004. Mas, quer dizer... Mas, não sei se era o melhor time, né? Era o melhor time naquela época. Ou do PSG nessas últimas, Quando chegou ao final de Champions League, né? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião sobre Essa notícia, Sobre essa informação. E se você gosta desse conteúdo, Tipo de conteúdo, Começa a me seguir, né? Para você estar vendo mais conteúdo sobre isso, Sobre o futebol, E sobre o esporte, né? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? E tudo de bom para nós todos, né?